Música Apesar de ser visto como um grande vilão, o colesterol é uma gordura essencial para o nosso corpo. O colesterol está presente na estrutura de várias células. Ele está presente nos músculos, nos rins, nos nervos, nos intestinos, no coração, ou seja, ele faz parte de todas as estruturas celulares. E além disso, ele também... Apesar de ser visto como um grande vilão, o colesterol é uma gordura essencial para o nosso corpo.